Tem coisa que eu gosto de ouvir A rádio vai me vestir Eu ligo e ouço aqui Me canto e danço assim No norte, no sul, ou aonde eu for Tem coisa que eu gosto de ouvir A rádio vai me distrair No norte, no sul, ou aonde eu for A rádio vai me distrair A rádio vai me informar Aqui e em todo lugar Ela comunica E toca a música Que ouço e canto Eu canto e danço Que ouço e canto e danço Que eu gosto de ouvir Tem coisa que eu gosto de ouvir A rádio vai me distrair No norte, no sul, ou aonde eu for A rádio vai me distrair A rádio vai me distrair A rádio vai me informar Aqui e em todo lugar Ela comunica E toca a música Que ouço e canto e danço Que ouço e canto e danço Que ouço e canto e danço Que eu gosto de ouvir Tem coisa que eu gosto de ouvir A rádio vai me distrair No norte, no sul, ou aonde eu for Tem coisa que eu gosto de ouvir A rádio vai me distrair A rádio vai me distrair, no norte e no sul, ou aonde eu for. A rádio vai me distrair, no norte e no sul. A rádio vai me distrair, no norte e no sul. Porque sou louco, louco por você, sou louco, louco de amor. Sou louco, louco por você, sou louco, louco de amor. Hoje vim aqui, para lhe dizer, que estou apaixonado por você. A vida para mim, não tem nenhum valor, pois eu preciso do seu amor. Os dias vão passando e eu estou aqui, querendo ter você, perto de mim. Porque sou louco, louco por você, sou louco. Louco de amor, sou louco, louco por você, sou louco. Louco de amor, sou louco, louco por você, sou louco. Louco de amor, sou louco, louco por você, sou louco. Louco de amor, sou louco. Esqueça, amor, sou louco, louco. Esqueça, amor, seu difícil chorar. Esqueça, amor, seu difícil sofrer. O meu amor é somente teu. Vem, meu bem, me abraçar Você partiu, me deixou tão sozinho Hoje eu vivo sofrendo A falta do teu carinho Vem, meu amor, vem dizer que me ama Meu coração reclama Por não ter você Esqueça, amor, se eu te fiz chorar Esqueça, amor, se eu te fiz sofrer O meu amor é somente teu Vem, meu bem, me abraçar Você partiu, me deixou tão sozinho Hoje eu vivo sofrendo A falta do teu carinho Vem, meu amor, vem dizer que me ama Meu coração reclama Por não ter você 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 Pode ficar sem medo Pois o que se passou Vou guardar em segredo Vou te levar comigo Pra um lugar tão lindo Pra gente se amar Não consigo Tentar esquecer você Vem comigo Preciso te ver Não consigo Tentar esquecer você Vem comigo Preciso te ver É tão bom É tão bom estar com você É tão bom poder te abraçar Eu não quero vê-la sofrer E não quero vê-la chorar Vou te levar Vou te levar comigo Pra um lugar tão lindo Pra gente se amar Não consigo Tentar esquecer você Vem comigo Preciso te ver Não consigo Tentar esquecer você Vem comigo Preciso te ver Não consigo Tentar esquecer você Vem comigo Preciso te ver Tentar esquecer você Chega Tentar esquecer você Não só me te pina assim Não só me te pina assim Eu hoje eu descobri seu verdadeiro nome Que é juquinha, chora de fome Dói muito em mim, saber que é triste sim Uma criança, chora de fome Dói muito em mim, saber que é triste sim Uma criança, chora de fome Hoje eu descobri seu verdadeiro nome Que é juquinha, chora de fome Dói muito em mim, saber que é triste sim Uma criança, chora de fome Eu hoje eu descobri seu verdadeiro nome Que é juquinha, chora de fome Que é juquinha, chora de fome Não só me te pina assim 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 Falei na Madalena e a Mara Odileia Lembrei agora de quem falta falar A Miri e a Jane, a Luzia e a Ney Também tem a Ana e a Deus e a Dadá Tem muitas pessoas que não posso esquecer São loura e morena que me faz enlouquecer Tem muitos outros nomes que não lembra e não sei E não me reprima por falar que amei Nem diz o que é melô É a forma de lambada O melô é da lambada É gostoso pra dançar Nem diz o que é melô É a forma de lambada O melô é da lambada É gostoso pra dançar Lembria Legenda por Sônia Ruberti 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 É um grande momento, temos que convencer os nossos corações. Você diz que eu não sou pra você, mas alguém desejado, pra que te querer? E viver humilhado, se não temos mais tempo pra tentar convencer. Amanhã vai estar consciente o meu coração, na verdade eu não mudo de opinião. Não precisamos mais pensar em sofrimento. Você tinha um jeito melhor, de me fazer sorrir e me dar seu amor. Carinho e pedir, quando tinhas poder, sobre meu coração. Amanhã vai estar consciente o meu coração, na verdade eu não mudo de opinião. Não precisamos mais pensar em sofrimento. Você tinha um jeito melhor, de me fazer sorrir e me dar seu amor. Carinho e pedir, quando tinhas poder, sobre meu coração. Amanhã vai estar consciente o meu coração, na verdade eu não mudo de opinião. Não precisamos mais pensar em sofrimento. Eu vou te procurar amor, mas não sei se você vai me aceitar. Por que você me aceitar? Por que você me amou demais, mas não queira voltar atrás? Eu vou te procurar amor, mas não sei se você vai me aceitar. Por que você me aceitar? Por que você me amou demais, mas não queira voltar atrás? Tanta coisa eu tenho para te falar. Tanta coisa eu tenho para te falar, mas eu não sei como poderei te encontrar. Eu vou te procurar amor, mas não sei se você vai me aceitar. Vem, eu vou te procurar amor, por que você me aceitar. Por que você me amou demais, mas não queira voltar atrás? Tanta coisa eu tenho para te falar, mas eu não sei como poderei te encontrar. Dediquei amor todinho a você, volte venha logo eu preciso te ver. Se inscreva no canal 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 Quem sabe Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Vem por favor E aí Vem por favor Vem por favor Vem por favor E aí E aí E aí E aí Essa menino E aí 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 Me prendeu com seus carinhos E seu corpo se juntou Eu amo Como eu a amo Se ela me deixar Vou enlouquecer Eu amo Como eu a amo Se ela me deixar Vou enlouquecer Eu amo Venha meu amor Vem logo Vem me ver Venha que eu estou Tão louco por você Quero, 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 quero teu amor Quero, quero, quero sentir teu calor Quero, 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 quero teu amor Quero, quero, quero sentir teu calor Quando você foi Tão longe de mim O meu coração O meu coração Não pode resistir Quero, 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 quero teu amor Quero, quero, quero sentir teu calor Quero, 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 quero teu amor Quero, 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 quero sentir teu calor Quando você foi Tão longe de mim O meu coração O meu coração Não pode resistir Quero, 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 quero teu amor Quero, 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 quero sentir teu calor Quero, 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 quero teu amor Quero, quero, quero sentir teu calor Quero, 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 quero teu amor Quero, 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 quero sentir teu calor Quero, 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 quero teu amor Quero, quero, quero sentir teu calor Quero, 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 quero teu amor Quero, quero, quero sentir teu calor